I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Separei pra essa rodada galera oito jogos e no final do vídeo vou tá deixando dois bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada aí já peço ajuda de vocês pra deixar um like no vídeo que é muito importante, se inscreva no canal também né, você que ainda não é inscrito e não esqueça de ativar aquele sininho do lado pra você receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número tá na descrição desse vídeo e vai aparecer também aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vou tá deixando também o link da Estrela Bet na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá galera? Pra você que ainda não tem conta lá, aproveita que nessa Black Friday aí vai ter muitas promoções, tá? Clica no link aí e faz seu cadastro corretamente. Não esqueça de colocar um CPF válido e que tenha PIX cadastrado nele, tá galera? Porque na hora de sacar o dinheiro você vai precisar desse CPF como chave PIX. Outra coisa importante também é que lá dentro do site você vai tá tendo várias promoções e também tem o Telegram lá dentro do site. Você vai tá clicando lá, você vai entrar dentro do Telegram deles que rola promoção todos os dias. Eles tão dando aí Free Bet, né? Que é aquelas rodadas grátis. Tem também promoções aí de depósito, tem rodadas aí de cassino, de slot, né? Grátis e também tem Free Bet de futebol, tá? Então clica aí no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e faça seu cadastro na estrela, Bet e aproveita, tá galera? E vamos lá, os palpites que eu separei pra essa rodada, né? Os jogos são esses daqui. A gente vai ter uma grade melhor do que foi essa semana toda, né? Primeiro jogo aqui que a gente vai analisar o jogo bem cedo. Sete horas da manhã a gente tem campeonato do Japão, primeira divisão. Vamos ter de um lado aqui o Kawasaki, que é o time da casa, contra o Kashima Rei Sol. Esse jogo aqui que, na minha opinião, o Kawasaki grande favorito pra vencer, tá? Na classificação aqui a gente vai ver o Kawasaki que tá em 9º lugar. Não iniciou bem, o campeonato começou bem mal aí o Kawasaki, abaixo do esperado. E o Kashima Rei Sol tá aqui à frente, né? 49 pontos, enquanto o Kawasaki, que é o time da casa, tem 44. Só que no confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada, o Kawasaki venceu os últimos 5 jogos jogando no seu território, né? E sempre batendo bastante gols, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meio na partida. Segunda opção também que é excelente é casa vence com empate anula. Placar pra esse jogo, vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. 2h30 da tarde a gente tem a segunda divisão da Alemanha, né? Bundesliga 2. Vamos ter o Hamburgo jogando em casa contra o Bash Haug. Jogo que acontece aí 2h30 da tarde. Na minha opinião aí, o Hamburgo grande favorito, né? Especialmente que jogando em casa aí tá 100%, 6 jogos, 6 vitórias. Enquanto o time visitante, né? O Brush Haug tá aqui em último lugar com 6 jogos e 6 derrotas, jogando fora de casa, tá? Na classificação geral, o Hamburgo é o segundo colocado com 24 pontos. E o Brush Haug tá em penúltimo lugar com 8 pontos apenas, né? Então assim, aqui não tem muito o que analisar, né? A campanha diz por si só, né? E a gente vai com a primeira opção, com a dica, casa vence, né? Hamburgo pra vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode pegar mais de dois gols e meio na partida, que também é jogo interessante pra gols. Placar pra esse jogo eu vou arriscar 3x0, casa. Talvez um 3x1. Agora mais um jogo aqui. Vamos ter o Campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão. Vamos ter o Alnazi de Cristiano Ronaldo contra o Al-Kardud. Jogo que acontece 3h da tarde. Na minha opinião, o Alnazi grande favorito. Mas a gente pode tá focando no mercado de gols, né? Especialmente que o Alnazi tá com um ataque bem efetivo. 36 gols marcados, 15 gols sofridos, né? Melhor ataque do campeonato. E o time visitante que tá aí na zona do rebaixamento aí. Com 10 pontos, 10 gols marcados, 20 gols sofridos. É um ataque bem fraquinho, né? Mas na minha opinião, esse jogo aqui tem tudo pra bater 3 gols ou mais. E também uma vitória do Alnazi no primeiro tempo. É bem provável de acontecer, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de dois gols e meio na partida. Segunda opção pra esse jogo, a gente pega casa vence no primeiro tempo. Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando 3x0, casa. Agora vamos pra mais um jogo aqui. 4 horas da tarde a gente tem campeonato do Países Baixos, né? Holandês aí, segunda divisão. Vamos ter aqui o Helmond jogando em casa contra o E-Main. Jogo aí que vai ser válido pela rodada 16. O E-Main, que é o time visitante, tá em terceiro lugar com 26 pontos. Pode chegar a 29, né? Isso porque tem um jogo a menos aí do que o Roda e o Willem 2, que é o líder. Então pode chegar a 29 pontos, igualar a pontuação do Roda e se aproximar aqui do líder do campeonato, né? O Helmond tá em décimo lugar. É uma equipe muito chata quando joga em casa, tá? É uma equipe aí que costuma aí ter bons resultados. Se a gente for ver aqui, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, né? 11 gols marcados, 5 gols sofridos. Então é uma equipe chata, né? Na minha opinião aqui o E-Main tem até favoritismo. Mas pelo fator do Helmond estar jogando em casa, eu não arriscaria aqui uma vitória do time da casa ou do visitante. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance de bater dois gols ou mais. A segunda opção também que é muito boa é o ambos marcam, né? Na minha opinião vai bater gol das duas equipes. Placar pra esse jogo, vou arriscar um empate de 2 a 2. Agora vamos pra mais um jogo aqui, campeonato alemão, Bundesliga, Elite, né? Vamos ter aqui o Colônia jogando em casa contra o poderoso Bayern de Monique. Jogo 4 e meia da tarde, jogo válido pela rodada 12. O Bayern de Monique é o segundo colocado, né? 29 pontos, tá? Atrás aí do Leverkusen, que por sinal faz o início de campeonato excelente, né? E até o momento aí o Bayern de Monique vai em busca dessa vitória pra pegar a liderança e torcer pra um tropeço do Leverkusen que joga fora de casa contra o Werder Bremen nessa rodada, né? O Colônia tá na zona do rebaixamento, penúltimo lugar. Venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 7. 9 gols marcados, 23 gols sofridos, né? Uma defesa bem frágil. Enquanto o Bayern de Monique tem o melhor ataque do campeonato com 42 gols marcados, né? Uma média de quase 4 gols aí por partida. E com isso a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica, mais de 2 gols e meio na partida, tá? Grande chance de bater 3 gols ou até mais. Segunda opção a gente pega aqui fora vence, né? Bayern de Monique pra vencer esse jogo. Placar pra esse jogo eu vou arriscar 3 a 1 fora. Agora vamos pra mais um jogo aqui, um jogão por sinal, né? Campeonato francês, vamos ter PSG contra o Monaco, né? Um clássico aí francês. Jogo 5 horas da tarde, jogo vai ser na casa do PSG. A princípio é que não vai ser um jogo tão fácil, né? PSG tá na liderança do campeonato aí com 27 pontos, mas o Monaco aí é uma equipe sempre chata, né? Uma pedra no sapato aí do PSG. Se a gente for ver aqui o confronto direto, a gente vê que Monaco tem 2 vitórias, PSG tem 2 e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? Então vocês podem ter uma noção aí que é um confronto aí bem equilibrado, né? E com isso aqui, galera, acredito que o mercado de gols acaba sendo viável, né? Acredito aí que vai bater um gol no primeiro tempo, ou quem sabe até mais. E no jogo todo eu acredito aí em 3 gols, ou quem sabe até mais também, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo eu vou arriscar aqui 2 a 1 casa, talvez um empate de 2 a 2. Agora vamos aqui pra Taça de Portugal. Vamos ter aqui o Porto jogando em casa contra o Montalegre. Jogo que acontece 5h45 da tarde. Jogo excelente aí pro Porto vencer tranquilo, né? Acredito numa vitória do Porto no primeiro tempo. Especialmente que o Porto jogando em casa é uma equipe chata, né? Vem oscilando um pouco nos últimos 10 jogos, se a gente for ver, né? São 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas vai pegar uma equipe bem fraca, né? Esse time aqui que é de liga aí, como se diz, de Varza, né? Aquelas ligas de Varza da Europa, então assim, é uma liga bem fraquinha. E com isso aí o Porto, na minha opinião, vai tentar resolver a partida o mais rápido possível pra não sofrer nenhum susto, né? Especialmente que passando desse jogo vai pras oitavas de final, então acredito que o Porto não vai querer dar bobeira. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence no primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 4 a 0 casa. Agora vamos pro nosso último jogo, Série A do Brasileirão. Vamos ter aqui o jogo entre Corinthians e Bahia. O jogo 9 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Corinthians. Jogo muito importante, especialmente pro Bahia, né? Isso porque o Bahia tá na zona do rebaixamento com 38 pontos. E muito importante também pro Corinthians, que pode aí avançar aí pra uma classificação na Sul-Americana. E também se livrar de vez aí da zona do rebaixamento, né? A equipe tá com 44 pontos, vencendo vai a 47, então fica bem distante aí da zona do rebaixamento. Especialmente que é um confronto direto contra uma equipe aí que é a primeira da zona do rebaixamento, que é o Bahia, né? Então acredito que o Corinthians tem noção disso e vai em busca dessa vitória. Jogando em casa aí o Corinthians tem apenas uma derrota, né? Campanha, assim, questão de derrota. O Corinthians tá muito bem aqui jogando em casa, né? Apenas uma derrota. Porém empata muito, né? A equipe que mais empatou jogando em casa, né? 10 empates, 6 vitórias. Enquanto o Bahia, Bahia jogando fora de casa, não tem a campanha nada legal, né? 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. E com isso aí, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence com empate anula, tá? Corinthians pra vencer com empate anula. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pega mais de um goi e meio na partida. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 2x0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o principal, né? E agora eu vou estar deixando pra vocês aí os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí pra essa rodada de sexta-feira. A gente vai com três jogos, tá? Primeiro jogo aqui, campeonato alemão da segunda divisão, né? Bundeliga 2. Jogo entre Hamburgo contra o Basch-Haug. A gente colocou aqui Hamburgo pra vencer esse jogo. Segundo jogo, campeonato alemão à elite, né? Bundeliga. Jogo entre Colônia e Bayern de Manique. Pegamos aqui mais de dois goi e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Corinthians e Bahia. A gente colocou aqui Corinthians ou empate. Esse bilhete gerou mod final de 2,14. A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 214,28 reais. Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete, pegamos mais três jogos, focado aqui no mercado de gols, né? Primeiro jogo aqui, campeonato da Arábia Saudita. Jogo entre Al-Nazi contra o Al-Aqdoud. A gente botou mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, holandês da segunda divisão. Jogo entre Real Mundi contra o E-Main. Mais de um gol e meio na partida. E a Copa de Portugal, jogo entre Porto contra o Montalegre. A gente botou aqui mais de dois gols e meio na partida. Esse bilhete gerou mod total, galera, de 2,02. A gente simulou aqui com R$100,00 para ter um retorno potencial de R$202,25. Esse bilhete, acredito, que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E comenta também que o seu comentário é muito importante. E quem puder, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal Bat Green, que eu vou agradecer muito a todos vocês. E outra informação também importante para vocês, galera, é que agora nessa Black Friday, lá na Estrela Bat, as odds vai estar tudo alta, tá? Alguns jogos ali vai ter com as odds melhor do que a concorrência. Então, se você puder aí, já tem conta lá, dá uma conferida. Se você ainda não tem conta, cria o seu cadastro, tá? O link está aí na descrição do vídeo, num comentário fixado. E aproveita, porque tem muitos jogos lá que eu estava dando uma olhada, as odds estão mais altas do que outras bancas, tá? Então, tem esse diferencial aí nessa Black Friday. Não sei se vocês vão manter isso, possivelmente não, né? Mas aproveita nesse final de semana aí, que pelo que eu estava vendo ali, pelo menos até sábado ou domingo, deve manter essas odds turbinadas, tá show? Então, dá uma olhada lá que vale a pena, depois confere, faz um comparativo aí, que é interessante, tá show? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa sexta-feira, né? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu, fui!